O Ciume O Ciume Sem amor não há ciúmes Sem ciúmes não há briga Nosso amor é convivência Que existe sem intrigas Ao terminar minha existência Que souberes do meu fim Vai chorar arrependida Na desilusão da vida Sei que lembrarás de mim O Ciume O Ciume O Ciume O Ciume o Ciume Obrigado.